Olá, eu sou Thaís Moraes, direto da Bolsa de Valores de Nova York, em Manhattan. E o dia hoje de fortes altas foi marcado pelo corte da taxa de juros, que foi anunciada pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, durante a tarde. A taxa referência, então, ficou de 0 a 0,25%. Então esse corte foi maior do que o esperado, que era de 0,5%. Então o mercado que já subiu o dia todo, subiu mais ainda no fim do pregão. Espera-se que essa baixíssima taxa de juros aumente o consumo do cidadão norte-americano, então estimule a economia do país. A principal referência do mercado aqui em Nova York, o índice Dow Jones, teve uma alta de 359 pontos, isso significa 4,2%. E terminou o dia com 8.924 pontos. O índice tecnológico Nasdaq teve alta de 5,4% e o Standard & Poor's 500 subiu 5,1%. Ao mesmo tempo, outras notícias que mostram a crise dos Estados Unidos continuam a se agravar, refletindo o que se passou nos últimos meses. O Departamento de Comércio anunciou a construção de casas novas, que caiu 18,9%. Além disso, o Departamento de Trabalho disse que os preços do consumidor caíram 1,7%, uma queda também histórica. E como destaque do dia, o banco Goldman Sachs anunciou seu primeiro trimestre no vermelho desde 1999. O banco divulgou perdas de mais de 2 bilhões de dólares. E o petróleo terminou com uma queda de cerca de 1 dólar, fechando o dia a 43,60 dólares o barril. Eu sou Thais Moraes para 24 Horas Wall Street.tv